O universo observável se apresenta como uma esfera com a Terra posicionada no centro, onde inúmeras galáxias e estrelas se encontram. Essa estrutura nos proporciona uma visualização organizada do cosmos. Ao observarmos corpos celestes, estamos percebendo sua luz, a qual pode ter viajado por milhões de anos. Essa experiência nos confere uma perspectiva única sobre o tempo e a história do universo. A velocidade da luz impõe restrições ao que conseguimos observar no cosmos. Mesmo com os avanços tecnológicos, não conseguimos superar essa barreira física que a natureza da luz estabelece. A luz dos objetos distantes que chegam até nós já representa um passado, pois eles se afastam rapidamente devido à expansão do universo. Essa dinâmica torna a nossa observação ainda mais complexa. A uniformidade observada no universo levanta especulações sobre o que existe além de nossa visão, incluindo teorias não comprovadas sobre galáxias ainda desconhecidas. Se considerarmos o universo como uma casa, as galáxias podem ser comparadas a tijolos, com cerca de 2 trilhões delas no universo observável, formando estruturas intricadas. Os superaglomerados de galáxias, como nosso próprio local na Via Láctea, são elementos de uma hierarquia cósmica vasta, demonstrando o intrincado entrelaçamento das interações galácticas. Filamentos galácticos, lembrando cordas, são compostos por superaglomerados e gás quente. Esses filamentos podem se estender por centenas de milhões de anos-luz. Os vazios entre esses filamentos geram vastos espaços escuros no universo. Essa estrutura assemelhasse a uma teia de aranha, revelando a beleza e o mistério do cosmos. A matéria escura, por não interagir com a luz, é invisível, e sua existência é inferida pela gravidade que exerce sobre a matéria visível. Portanto, questionar sua natureza se torna essencial. A energia escura, reconhecida como a força impulsionadora da aceleração da expansão do universo, é uma constante cosmológica com propriedades possivelmente ligadas ao vácuo. Sua origem permanece em volta e mistério. A gravidade é um fator fundamental na formação de estruturas cósmicas, permitindo que partículas se unam e deem origem a estrelas e galáxias. Sem a gravidade, o universo seria homogênio e desprovido de vida. A exploração da ideia de multiverso não se limita a místicos. Acadêmicos e estudiosos também participam dessa discussão. Essa troca de perspectivas enriquece nossa compreensão da existência. A noção de que, mesmo diante da possível destruição do nosso universo, outros universos podem continuar a existir proporciona um conforto emocional, desafiando a ideia de que tudo culminará em nada. Ainda temos um vasto tempo para viver, amar e aprender neste universo deslumbrante. Essa reflexão nos inspira a valorizar cada momento que temos.